Uma prova de peso. Por aqui, entre 18 competidores, ninguém tem menos de 100 quilos. É preciso força, além de muita técnica, para arremessar longe os 7,260 quilos da bola de ferro. O atleta não pode sair do círculo no chão enquanto faz o movimento de rotação para o impulso. E depois do arremesso, tem que sair por trás, nunca pela grama na parte da frente. São definidos os 8 melhores e agora a briga é por medalha. Vamos ver quem chega mais perto do recorde mundial militar de 20 metros e 39 centímetros. O atleta alemão fica com a prata e a vitória é do soldado ucraniano Andriy Semenovic, com a marca de 20 metros e 2 centímetros. Ele diz que está em boa forma com seus 120 quilos e 2 metros e 4 de altura. E que treinou muito para chegar à técnica. Está feliz por honrar sua pátria e ainda torcer por familiares atletas que competem também nesses jogos militares. O soldado tem um irmão que lança discos e a namorada corre os 400 metros com barreiras.